Depois de pegar firme na corrida, nada melhor do que receber uma massagem. Estava com a dor no ombro, melhorou a tensão da corrida. Quem foi ao Parque da Cidade de Jacareí no dia da corrida, encontrou uma feira de saúde organizada pela Novo Tempo. Quase 400 pessoas foram atendidas, entre competidores e também quem só foi dar aquela olhadinha no evento. Ismael veio com a família e depois de correr, passou pela feira de saúde. Nossa, achei muito bom. É bom que daí você começa a saber como você está, que você pode melhorar. Eu gostei muito. Os serviços foram prestados no Dia Mundial da Saúde, celebrado no domingo 7 de abril. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde e neste ano tem o tema Minha Saúde, Meu Direito. E nada melhor do que aproveitar o Dia Mundial da Saúde para falar sobre prevenção. Eu estou com Gisela, que é médica e é uma das organizadoras aqui da feira. Gisela, quando a gente fala de saúde, a gente não fala só ausência de doença, né? O que seria saúde e como vocês estão trabalhando esse conceito aqui na feira? Ok. Saúde, exatamente. É um conceito ainda muito mais amplo. A gente pensa saúde integral, todas as áreas, física, mental, social, ambiental e espiritual. E a gente pensou nessas áreas, essa saúde integral, justamente entregando agora informação, conhecimento, através de palestras, fazendo medidas corporais, avaliando a saúde física, ensinando para eles fazerem exercícios. Mas também a gente trabalhou com psicólogos, com pastores, para entregar essa saúde espiritual e mental que é tão importante. A novidade da feira ficou por conta da separação dos estandes, que receberam nomes de programas da Novo Tempo. E os nossos programas tratam deste tema, saúde integral. Por isso nós temos aqui o programa Consultório de Família, que trata da saúde da família, o lugar de paz, trata a saúde espiritual. Temos aqui o Vida e Saúde, a Escola Bíblica, que oferece cursos que falam sobre saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Então nós queremos mostrar a todos aqueles que estão participando da feira, que a Novo Tempo tem uma mensagem para toda a família e todas as áreas da vida. Esperamos que todos sejam impactados, não apenas a cuidar bem da saúde, mas, claro, acompanhar a programação da TV Novo Tempo. E o evento foi tão bem recebido que mal terminou a segunda NT1 e o pessoal já está sonhando com uma próxima edição. Vou me preparar para a próxima e ver se eu pego pode na minha categoria. Obrigado. 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 Obrigado.